Carnaval Carnaval Desengano Essa morena Me deixou sonhando Mão na mão Pé no chão E hoje Nem lembra não Quarta-feira Sempre desce o pano Era uma canção Só cordão E uma vontade De tomar a mão De cada irmão Pela cidade No Carnaval Esperança Que gente triste Possa entrar Na dança Que gente grande Saiba ser criança Que gente longe Fique na lembrança Larem Larem A A A CIDADE NO BRASIL